Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cripto Tanuki no YouTube. Dessa vez eu decidi fazer um vídeo 100% em português, explicando de um modo simples e conciso o que é a rede Darvinha, qual é a sua relação com a Polkadot e por que é interessante contribuir para o crowdloan da Darvinha para o leilão da Polkadot dentro dos próximos 10 dias. Bom, então vamos lá. Para a gente tentar fugir de definições complicadas e tentar reduzir ao máximo o jargão, dá para dizer que a Darvinha é uma rede blockchain que foi fundada em 2018 e consiste em uma equipe enxuta com cerca de 20 desenvolvedores espalhados majoritariamente por diferentes cidades da China. Agora, qual é a sua relação com a Polkadot? Bom, desde muito cedo a Darvinha se juntou ao ecossistema da Polkadot visando uma cooperação para a construção de um futuro interoperável para a Web3. A Polkadot nem bem tinha dois anos e a Darvinha já estava buscando desenvolver uma tecnologia de pontes cross-chain descentralizada, potente e universal, capaz de conectar blockchains heterogêneas com segurança. Então, em referência à famosa Golden Gate Bridge na Califórnia, a Darvinha é tida como a Golden Gate Bridge do criptomundo e da Web3, o que seria algo como a nossa ponte Rio Niterói, uma ponte com muitos usuários pela qual circula muito dinheiro que movimenta a economia. Mas, para que as pontes cross-chain da Darvinha possam ganhar toda essa dimensão conectando redes de grande importância, é importante que a Darvinha ganhe o leilão de parachains da Polkadot. Somente conquistando uma parachain, a Darvinha pode de fato se conectar ao ecossistema da Polkadot e contribuir para o crescimento desse ecossistema através de suas soluções para a interoperabilidade. Desde 2020, a Darvinha já tem implementada uma ponte bidirecional entre a Darvinha e a rede Ethereum. Essa ponte está funcionando normalmente através do nosso portal Wormhole, que pode ser acessado por esse link, e não há qualquer problema na utilização dele até o momento. Está nos planos da Darvinha lançar em breve ponte com a Binance Smart Chain, com a Tron, com o Rico, e é claro que com a Polkadot também. A ideia é que, como o BSC, Tron e Rico compartilham um modelo de consenso similar ao Ethereum, não será tão difícil implementar essas outras pontes. Então, eu acho que dando nome aos bois, isto é, deixando bem claro quais redes blockchains a Darvinha busca interconectar por meio de suas pontes, fica mais claro o quão atraente é a proposta de valor desse projeto, já que BSC, Tron, Rico, Polkadot e Ethereum são gigantes do mundo cripto, redes nas quais circula muito valor. Então, isso significa dizer que investindo em Ring, que é o token nativo da Darvinha, você garante o HODLer da moeda, que será utilizada como taxa de gás para futuras transações entre Polkadot, Tron, BSC, Rico e mesmo Kusama. Agora, por que é interessante contribuir para o crowdloan da Darvinha para o leilão de parachains da Polkadot, ainda dentro dos próximos 10 dias? Bom, agora que a gente tem um pouquinho mais claro o que é a rede Darvinha e qual a sua proposta de valor e como ela se relaciona com a rede Polkadot e as demais redes blockchains, vamos entender por que a Darvinha está participando do chamado leilão de parachains da Polkadot, o que ela quer com isso e por que, para atingir os seus objetivos, a Darvinha precisa do apoio da comunidade. O que acontece é que tanto a Polkadot quanto a Kusama são metaprotocolos, isto é, são protocolos que permitem que blockchains heterogêneas tenham segurança compartilhada e interoperabilidade. Acontece que nem todas as blockchains podem gozar dos benefícios desse ecossistema, pois o espaço é limitado. Então, para adquirirem o direito de se conectarem a esta rede, podendo gozar da segurança compartilhada e dessa interoperabilidade, as redes blockchains precisam se tornar blockchains paralelas a Polkadot, isto é, parachains. Então, para isso, é preciso que a blockchain conquiste um lugar, parachain, através dos leilões. Mas esse privilégio de acesso ao ecossistema não é vitalício, ele dura até 48 semanas. Aí que entra o crowdloan. É preciso que as redes interessadas em conquistar essa vaga para a chain na Polkadot reúnam fundos suficientes para poder submeter seus lances no leilão. Para isso, as redes podem lançar mão de empréstimos coletivos ou centralizar as contribuições em uma ou poucas baleias. Como a descentralização é o ideal da Darwinha, o modo de financiamento adotado foi o coletivo, então adotou-se o crowdloan. Com isso, a participação da comunidade de apoiadores da Darwinha é fundamental. Sem ela, nós não conseguiremos uma vaga para a chain na Polkadot e, portanto, teremos que esperar mais para ver o desabrochar dessa infraestrutura crosschain que está sendo desenvolvida na rede Darwinha. Mas, além de contribuir pelos ideais, a Darwinha também lançou um programa de recompensas atraentes para que você também possa se beneficiar financeiramente com a contribuição. Primeiramente, é importante deixar bem claro que o dot bloqueado durante a contribuição será restituído integralmente. O dot que você contribuirá ficará na relay chain da Polkadot, isto é, no núcleo da rede, e não pode ser movimentado por ninguém nesse meio tempo. E, entre as recompensas principais, a gente pode citar os 200 milhões de rings e 8 mil keytons, bônus em Bitcoin e NFT boxes. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para o artigo oficial da Darwinha, em português, que tem a descrição detalhada das recompensas e as suas condições. Também vou colocar o link para a página oficial da Darwinha PLO, em que você pode fazer a sua contribuição. Mas o importante aqui é dizer que, contribuindo nos próximos 10 dias, você ganha mais bônus por seu pioneirismo. Este é o chamado programa Early Bird, que estará vigendo só até o dia 23 de dezembro. Bem, era basicamente isso que eu queria comentar hoje com vocês. Eu gostaria de agradecer pelo tempo que estiveram vendo este vídeo, e convidá-los a se inscreverem no canal e darem aquele gostei para contribuir. Muito obrigada e até a próxima!